Ou, deixa eu te falar um negócio, aqui estamos com a nossa primeira versão do Amassa ou Passa, versão Fate. E as regras são iguais no último vídeo, onde eu vou falar Amassa ou Passa, compreende? E esse vídeo aqui era pra eu estar gravando com a Saber. Sim, a Saber da série, sabe? A que é humilhada no episódio onde ela aparece, e aparece, sei lá, por 50 segundos na série de Stay Night. Então é essa daí, porque sim, pelo incrível que pareça, a Saber não sou eu fazendo voz de mulher. Que eu combinei 3 dias antes de gravar, e aí ela aceitou gravar, tudo bem, tudo beleza, chegou no dia de ir gravar, falou, não, não quero ir gravar. Aí o otário aqui tem que gravar sozinho. E se a Saber estiver vendo esse vídeo aqui depois, eu não vou nem xingar porque eu sou uma pessoa muito civilizada. Como não tem mais ninguém aqui pra gravar esse vídeo comigo, e tá só eu e Deus aqui, nós iremos utilizar uma roleta. Onde eu vou escolher 5 personagens de cada classe, e esses personagens vão ser colocados na roleta. E aonde parar, vai ser o personagem onde eu falo que se eu amasso, ou passo. Já falei o suficiente? Bora pra ver! Eraclis, Eraclis. Nunca nem ouvi falar de Eraclis. Eu só conheço Basaka ou Way. Que primeiramente, Way. Segundamente, Way também. Way! Basaka trincado, corpo como sarado, no shape inexplicável, doidão de trem bolona, maluco. É mais fácil o Bazaka me macetar do que eu macetar ele Mas olha, o Bazaka, ele não é muito provido das habilidades Porque se realmente, né, a peça dele fosse muito grande Pelo menos uma vez, uma vezinha no Stay Night Ia aparecer em algum momento E no Stay Night ele tá o tempo inteiro de tanga E não aparece em momento nenhum Então logo nós temos a conclusão Eu amasso o Bazaka Imagina você poder ficar igual a Elia no ombro do Bazaka Usar ele como carro, meu irmão Parvati Olha, vamos criar uma nova nomenclatura no Amassa ou Passa Onde essa nomenclatura vai ser chamada de Sakura Porque eu não sei se você sabe Eu odeio a Sakura com todas as minhas forças Por quê? Experiências próprias e muitos traumas Não pergunte por quê Eu odeio a Sakura Então não, eu passo a Parvati Senpai 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 Okita It is my kingdom come It is my kingdom come Eu amasso Ela é fofa Ela é linda Ela tem a mesma cara da Saber Então automaticamente ela é linda E ela ainda manda um Daishori Muito diferente do mangá, né? Porque no mangá ela parece mais uma psicopata Tudo bem Cu Caster Olha, Cusinho Cusinho Nem Cusinho Cusinho mágico Esse daí é o Cusinho Mago É o Cusinho dos Paranãe Mágico Vai doer Que eu vou falar agora Mas eu passo O Cusinho Mágico Sabe por que eu não aceito Cusinho Mágico? Porque o Cusinho Mágico Ele não tem o mínimo de respeito Pela gente Que invocou ele como Caster Pra salvar ele De não fazer um cosplay de lência Do Fate Zero E ele não dá o mínimo de valor pra isso E ainda pergunta Por que a gente invocou ele Caster? Aí é sacanagem Cusinho Mágico Quantas vezes eu falei Cusinho Mágico? Só nessa parte Gilgas O rei O Gilgas não veio trabalhar hoje Aí por isso que não dá pra colocar ele pra fazer essa parte Porque, né Eu não sei quem é que deu aquela merda Daquele trono voador pra ele Todo dia não vem gravar Não vem gravar Por que você acha que ele não apareceu no último episódio? Não veio gravar Por que deu aquela merda Daquele trono voador? Fica voando pra um lado pro outro Batendo o rosto no quereiro No Steinat não tinha essa putaria? Por que não tinha essa merda? Não sei quem é que foi dar essa merda no Fate Zero Vamos voltar pra ação principal aqui Fazer um favor, né Gilgas Eu amasso Sabe por quê? Porque primeiro Eu vou poder falar pra todo mundo Que eu amassei o Gilgas Vou poder virar pro cara Ah, você tá ligado o Gilgamesh? O cara lá que tem uma arma Que separou o céu da terra Amassei Pô, cara, meu Deus O maluco vai começar a tremer na tua frente Que, pô, pelo amor de Deus O poder que você possui E também Você vai ganhar os tesouros do Gilga Porque o Gilga Eu ficava dando presentinho pro Enkidu Toda hora Então se você amassar o Gilga Você vai ganhar os presentes Que o Enkidu ganhava Vai ganhar o tesouro do Gilga pra você Eu só vejo vantagens É o ganha, ganha Karen Faz muito tempo que eu não jogo Rolo Ataraxia E eu esqueci qual que é a idade da Karen Pera aí Não, pera aí Vou pesquisar agora Quanto? Quanto? Não aparece, porra 14 anos? Eita, nossa senhora Graças a Deus que eu não falei a máscara Graças a Deus Eu passo Eu passo Eu passo BI, FB Calma, calma, calma Calma, FB Eu falo que eu passo Xandinho Eu passo Eu queria tanto Mas eu queria tanto Encontrar o cara Que faz arte do Xandinho Na merda do Hully Depois do 33 Mano Eu queria pegar ele Fazer só esse aqui, ó Só porradão, mano Que pelo amor de Deus, velho O Alexandre Ele é teu bro, cara Ele é teu parça Ele é o cara mais gente boa, velho E aí você pega a versão dele mais novo E aí você faz, velho A arte da merda do Hully Depois do 33 E sabe o que eu copiou? É que essas artes Na maioria das vezes É com um waiver, cara Meu Deus, velho Desse doente, cara Eresque Gal E uma massa Amassa de manhã Amassa de tarde Amassa de noite Amassa na parede Amassa no teto Vira o Homem-Aranha Que se foda Eu acredito em uma coisa Que é chamado A Saber É a melhor waifu De todas as rotas Mas a Eresque Gal Não tem como Porque ela é a versão da Tosaka A versão da Tosaka Que tira todos os erros da Tosaka Aí fica só a perfeição A Eresque Gal É perfeita O meu wallpaper Do meu PC É a Eresque Gal Então sim Eu amasso Já falei amasso Mas eu amasso de novo E amasso de novo Saber Ou Saber Ai meu Deus Com muito respeito Meu menino Chirou Meu bro Meu parça Eu vou passar A Saber Com muita dor No meu coração Mas o que você acha Chirou O que você faz Você amassa ou passa Eu amassa Na verdade Eu já amassei Então eu amasso de novo Mas a Saber Tchau 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 Já deu Já deu Vai embora Tchau Tchau Cara chato do caralho Deixa um segundo ele falar Quer falar um monte Pelo amor de Deus Archer Ou Servo Archeiro O Servo Archeiro Irmão Chama aí Ih rapaz Chamei não Olha não sei não Se nem a Saber Tá querendo Eu não vou querer não Viu Eu passo Ê mano Tô ligado que tu gosta Essa coca aí é fã Próxima vez que alguém Entra aqui dentro Eu vou chamar o Bezerra Que o negócio vai ficar doido Ushi Eu passo Só tem vantagens aqui Pelo amor de Deus Tem como dar o famoso Headpatch Ela é fofinha Ela é bonitinha E ainda né Tem umas versões bem Eu sei que não é a Ushi Mas eu Prefiro continuar achando Que é a Ushi Night Gale Rapaz Eu tô analisando aqui E só tem vantagens Porque você vai ter Uma waifu Ao seu lado E também vai ter Uma médica Ao seu lado Na hora que você quiser Na hora que você Bem entender Tudo bem que é uma médica Que se você tiver Com o nariz entupido Ela vai querer arrancar O teu nariz É Mas se você for pensar Ela realmente Resolveu o problema Porque se eu tô Com o nariz entupido E alguém arrancar O meu nariz Eu não tenho mais nariz Logo ele não está entupido Então pra finalizar O vídeo E se você não deu like Dá um likezinho aí Compartilha Fazer um favor Obrigadinho Eu amasso A Night Gale Agora que eu parei pra pensar Se você tiver problema Na peça Ela vai arrancar a peça A Night Gale 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 He's been there for days And now it's only gone Gotten on to Sunday And I think it's time to play Cause there is nothing more That I like than to be seen Open up your eyes Real wide Cause even time I gotta get a surprise A Night Gale A Night Gale A Night Gale